Projetado na década de 30, o Palace foi durante muito tempo um luxuoso cassino com cine-teatro e salões de baile. Com a proibição do jogo em 1946, o local tornou-se um centro de convenções, abrigando os mais importantes eventos da cidade. Seus amplos salões e seus lustres de cristais tchecos impressionam pela beleza e magnitude. Histórias que todos já ouviram falar. Seu Homero é de Piracicaba e visita a cidade. Nunca entrou no Palace, mas está curioso para ver e acredita que o prédio atrai mais gente para a cidade. Toda parte cultural é importante para turista. Tem para conhecer melhor as possibilidades daquela terra que ele está visitando. Eu acho ótimo isso aí. Vilma também é aposentada. Ela já frequentou o Palace algumas vezes e a volta do local anima a turista. É tão lindo aqui, né? É muito bonito aqui. Tudo que melhora é bom, né? E melhorando aqui é ótimo. Quem trabalha com turismo também fica animado com a reinauguração do Palace. A volta de eventos significa mais lucros para o charreteiro. Bem mais serviço, porque eles vinham aqui, aí ficavam mais perto da gente aqui, né? Então, eu dava horário de almoço deles, aproveitar, dar um passeio com a gente. Agora eles fazem lá naquele hotel, na saída lá. Eles já se hospedam lá, fazem o congresso lá e não vêm para cá. Estavam ficando aí três, quatro dias e não conhecem nem posses direito. Agora o Palace passa pelos últimos reparos. No salão do auditório, onde era o antigo cineteatro, já está quase tudo pronto. Trabalhadores passam um cineteco no piso. O antigo salão de chá foi ampliado e a varanda antiga foi incorporada. O local também conta com uma cozinha com espaço grande para eventos serem realizados. O salão azul está pronto, os vitrais foram reformados, todos os traços e pintura reparados. Falta apenas as luminárias para restauração e no salão nobre, falta apenas uma parede ficar pronta. Com lustres prontos e toda a restauração perfeita, o engenheiro relata que falta pouco. Nós estamos entrando na parte de finalização de pintura, de instalação das peças restauradas. E na parte externa, a gente está tentando finalizar o piso estampado, fazendo uma réplica do parque arquitetônico aqui da praça. Para atender uma agenda do governo do estado, nós estamos não medindo esforços para entregar essa obra em abril. As obras no Palace estão orçadas em cinco milhões de reais. Começaram em abril de 2009 e depois de quatro anos, a previsão é para ser entregue em abril, com inauguração para maio. A administração recente pegou a obra pelo fim. Gina conta que vai precisar fazer algumas alterações. Acabou luz. Aqui existe um gerador que vai resolver o problema. Foi feita as questões de acessibilidade. Temos elevadores que foram trabalhados, muito mais banheiros do que nós tínhamos antigamente. Então está muito mais estruturado para eventos do que antes. Para outra etapa, restará apenas a parte do teatro que foi descoberto ao longo da obra. Um ambiente para grandes espetáculos precisará de mais investimento para ser feito. O teatro vai ser um grande ganho para Poços de Caldas, porque será o único teatro que tem realmente condição de receber espetáculos com troca de cenários importantes, com estrutura que foi feita realmente para um teatro grande. O espetáculo é de magnitude. O número de lugares vai ser um pouco mais restrito. O número de lugares vai ser um pouco mais restrito.